Aqui vem o BOOM SHAKALAKA! Foram três vezes finalistas na década de 50, 51, 52 e 53, mas perderam todas. Na década de 60, nem tiveram muitas chances por causa do Boston Celtics de Bill Russell, que era da mesma conferência deles. Mas aí Bill Russell se aposentou em 69, e eles chegaram às finais de 70, 72 e 73, vencendo 70 e 73. Em 94 e 99 foram campeões na Conferência Leste, mas perderam as finais da NBA para Houston Rockets e San Antonio Spurs, respectivamente. Desde então, a franquia não tem dado muito certo, não. Exceto aquele mês da Linsenery, que foi muito divertido. Resumindo, nunca perderam uma temporada sequer, nunca trocaram de cidade, nunca trocaram de nome e praticamente nunca trocaram de logo, porque bem lá no início era esse logo aqui, mas depois mudou para esse aqui ou alguma variação dele, desde então é esse. Começando com o meu armador titular, Walt Frazier. Ele jogou 759 partidas em 10 temporadas pela franquia. Nesse período, foi um All-Star sete vezes, sendo o MVP do All-Star Game de 75. Era um excelente defensor, ficando seis vezes nos times de defesa, além de seis All-NBA teams. É bicampeão com os Knicks em 70 e 73, e é o líder em assistências da franquia, segundo em pontos e oitavo em rebotes, mesmo tendo apenas 1,93m. Para Shurengar titular, eu tive uma tremenda dúvida, eram quatro candidatos, todos eles mais ou menos do mesmo nível. Aí eu achei um vídeo de mesa redonda na internet, com quatro convidados, onde cada um tinha que montar os seus Knicks de todos os tempos, e vocês acreditam que cada um deles colocou de Shurengar titular um dos meus quatro candidatos? Bom, eu escolhi um deles, mas pelos números, até porque eu não vi ele jogar, e no meu banco de reservas estarão os outros três. O escolhido foi Richie Guerin. Richie Guerin foi a 17ª escolha dos Knicks no draft de 54, jogou em Nova York entre 56 e 63, sendo um All-Star seis vezes e ficando três vezes no All-NBA Second Team. Em 61 e 62, teve média de 29,5 pontos por jogo, mesmo ano que o Wiltz teve 50 pontos de média, então ficou longe de ser o sextinho da NBA. Um armador polivalente, Guerin tem 16 triple-doubles computados, ele pode ter mais, porque muitos boxscores da época dele são incompletos, e está no Hall da Fama. Meu small forward é Carmelo Anthony. Melo chegou aos Knicks em 2011 e jogou seis temporadas e meia pela franquia, sendo um All-Star em todas elas e ficando duas vezes nos All-NBA Teams. Também foi o sextinho da temporada 2012-2013, com 28,7 pontos por jogo. Destaco o jogo em que ele marcou duas cestas decisivas no mesmo jogo contra o Chicago Bulls em 2012, e também o jogo em que ele marcou 50 pontos sem arremessar nenhuma vez de dentro do garrafão. Tem vídeo aqui no canal sobre esse jogo. O meu power forward titular foi pivô na maior parte da carreira, mas durante três temporadas pelos Knicks ele jogou de power forward, o que abriu brecha para eu colocar ele de power forward no time titular, junto com o próximo jogador, que é o pivô que vocês já devem imaginar quem é. Willis Reed é o power forward, ele jogou dez temporadas na NBA, todas pelos Knicks, somando 650 jogos. Foi um All-Star nas suas sete primeiras temporadas. Rookie of the Year, cinco vezes All-NBA, MVP em 69 e 70, e era o melhor jogador do time no bicampeonato em 70 e 73, sendo MVP das finais nas duas vezes. É o terceiro maior pontuador e segundo em rebotes na franquia, também está no Hall da Fama. O pivô, obviamente, é Patrick Ewing. 1.039 jogos em 15 temporadas pelos Knicks, líder em pontos rebotes, roubos de bola e tocos na franquia. Foi Rookie of the Year, onze vezes All-Star, sete vezes nos All-NBA Teams, três vezes nos times de defesa e também está no Hall da Fama. Finalista em 94 e 99, não conseguiu o tão sonhado título da NBA, porque ele é campeão da NCAA por Georgetown e das Olimpíadas pelo Dream Team em 92. E aí está o time titular dos Knicks de todos os tempos. Armadores Walt Frazier e Richie Guerin, alas Carmelo Anthony e Willis Reed e o pivô Patrick Ewing. Esses foram os cinco titulares, então vamos para os oito reservas dos meus Knicks de todos os tempos. Armador Carl Brown, ele começou a jogar em 47 ou 48, segunda temporada da franquia e da NBA, então BAA. Ficou nos Knicks até 61, pulando dois anos para lutar na Guerra da Coreia, com um total de 740 jogos. Foi cinco vezes All-Star, é o quarto que mais atuou pela franquia e também está no top 10 em pontos, é o quinto, e em assistências é o quarto. Agora vem aquela sequência de três shooting guards que eu falei, que ficaram de fora do time titular, mas eu acredito que qualquer um dos três poderia ser o titular no lugar do Richie Guerin. Primeiro, John Starks, peça fundamental no título da Conferência Leste de 94, infelizmente perderam as finais com uma péssima atuação do próprio Starks no jogo 7. Jogou oito temporadas em Nova York, entre 90 e 98, sendo um All-Star em 94 e melhor sexto homem em 97. Está no top 10 da franquia em assistências e roubos de bola e é o jogador com mais cestas de três pontos. O segundo da minha trinca de shooting guards é Allen Houston, foram nove temporadas pelos Knicks, entre 96 e 2005, até uma aposentadoria precoce aos 33 anos por causa das lesões. Era um dos líderes do time que chegou às finais de 99, perdida para os Spurs, disputou os All-Star Games de 2000 e 2001 e é o quarto maior cestinha da franquia, atrás de Ewan Frazier e Reed. Por fim, o terceiro shooting guard do banco, Earl the Pearl Monroe, após um início fulminante pelo Baltimore Bullets, jogou as últimas nove temporadas de sua carreira em Nova York. Estava no time dos Knicks campeão de 73 e foi um All-Star em 75 e 77. É o oitavo maior pontuador da franquia e é mais um que está no Hall da Fama. Small forward, Bill Bradley, fez a carreira inteira pelos Knicks entre 67 e 77, sendo bicampeão em 70 e 73. É o terceiro com mais jogos pela franquia, com 742 jogos e o sexto com mais assistências. Foi um All-Star em 73 e está no Hall da Fama também. Na carreira pós-sextobolista, o democrata Bill Bradley teve três mandatos de senador pelo estado de Nova Jersey. O ala Dave DeBuscher emplaca sua segunda seleção de time do Buxa Calaca, ele estava na seleção dos Pistons também, Chegou aos Knicks durante a temporada 68 e 69 e ficou até se aposentar em 74, sendo um All-Star em todas as cinco temporadas. Foi bicampeão pelos Knicks, 70 e 73, e é mais um que está no Hall da Fama. Harry Gallatin é outro ala de força. Foram nove temporadas em Nova York entre 49 e 57, sendo um All-Star sete vezes e ficando duas vezes nos All-NBA Teams. Liderou a NBA em rebotes uma vez, com 15,3 rebotes por jogo em 53 e 54. Foi três vezes finalista com os Knicks, 51, 52 e 53, mas perdeu todas, e é mais um que está no Hall da Fama. Para finalizar, ala pivô, ele fazia as vezes de pivô frequentemente, Charles Oakley. 727 jogos em dez temporadas pelos Knicks, foi All-Star e finalista em 94, e ficou duas vezes nos times de defesa nesse período em que jogou lá. É o terceiro maior reboteiro da franquia. E eu tenho um vídeo aqui no Buncha Calaca sobre o jogo que Charles Oakley pegou 35 rebotes, ou não, na mesma partida, mas era com a camisa do Chicago Bulls. De qualquer jeito, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir. Seleção completa dos Knicks de todos os tempos, armadores Walt Frazier e Richie Gehring, alas Carmelo Anthony e Willis Reed, e pivô Patrick Ewing, reservas Carl Brown, John Starks, Alan Houston e Earl Monroe, nas posições de armador, alas Bill Bradley, de Boucher e Gallatin, e o ala pivô Charles Oakley. Eu não falei nada sobre camisas aposentadas enquanto eu falava dos jogadores, porque os Knicks tem muitos jogadores com camiseta aposentada nesse vídeo, então eu decidi falar aqui no final, e eles são Walt Frazier, Earl Monroe, Willis Reed, Dave de Boucher e Patrick Ewing, fora outras camisas aposentadas de jogadores que eu não coloquei no vídeo. Agora sim, acabou. Valeu. Aliás, antes de acabar, eu queria falar que essa semana não teve a transmissão ao vivo dos jogos clássicos, que nem eu tinha feito nas últimas duas semanas, porque meu computador está no conserto, meu HD queimou, o HD novo não chegou, o computador que eu estou usando é muito velho e não aguenta a transmissão, mas enfim, semana que vem voltam as transmissões dos jogos clássicos e elas vão ser feitas no meu novo perfil na Twitch. O user é esse que vocês estão vendo na tela, BunchakaLive. Me sigam lá que na próxima semana vai ter transmissão de jogo ao vivo, jogo clássico ao vivo, nesse meu canal da Twitch. Beleza? Então é isso. Finalizado o vídeo, nos vemos no meu próximo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho